O estrelando Jude Walsh e David Bruce Versão brasileira AIC, São Paulo O Rio Magui, que os nativos chamam de Rio dos Crocodilos no Vale dos Canibais Há menos de um ano, era apenas mais um dos incontáveis e virtualmente inexplorados cursos d'água da África Só os crocodilos perturbavam-lhe as águas plácidas Centenas deles, milhares O Rio Magui era o seu habitat, sua fortaleza, e eles lutavam contra qualquer intrusão Mas hoje, os colonizadores e a civilização chegaram a este selvagem domínio dos crocodilos Ao longo do rio, ecoa o som dos machados derrubando árvores para futuras casas O som de tiros, destruindo os bravos guardiães do Rio Magui Hoje, o rio é a torrente vital que nutre uma colônia nova e florescente Todos os membros da colônia trabalham, extraindo minerais preciosos das minas Frutos, café e óleos vegetais das plantações Vélez, marfim, ébano Que são transportados pelo rio para a aldeia principal da colônia Há menos de um ano, isso era apenas um sonho Agora é uma comunidade laboriosa e ativa Está satisfeito com o nosso progresso? É inacreditável, Sr. King Em menos de um ano, isto tudo Fizeram um trabalho magnífico Eu não, comissário Meu povo Veja De acordo com a nossa patente, preparei o relatório circunstanciado para o governo Vamos examiná-lo agora? Depois, Sr. King E antes, temos um assunto mais urgente Ah, Sr. Cobalto O governo deve estar preocupado com a demora da primeira entrega Nenhuma nação pode passar sem ele atualmente Os diversos usos do cobalto são notáveis, não? Peças mecânicas, magnetos delicados, eletrônica E em forma radioativa um tratamento barato e eficiente para o câncer É utilizado em tudo, vitamina B12, pontes dentárias Até revestimento de balas e motores de avião a jato E é talvez mais importante que urânio Sr. King, e quando podemos esperar o primeiro embarque? É, e sabe, o nosso sistema de transporte é ainda muito primitivo Mas creio que a primeira entrega chegará daqui a alguns dias É, então creio que vou ficar Posso acompanhar os rio abaixo até o depósito do governo no litoral Então sua gente receberá o preço estabelecido É claro, na entrega É claro, é claro, é claro, é claro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vá virando De mãos pra cima Quem é você? Você é bonita, quem é você? 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 Desculpe a minha pupila Está apenas tentando provocá-lo Apesar de tê-la educado pelos padrões europeus Há ocasiões em que a sua origem selvagem parece dominá-la O homem que encontrou, o homem que encontrou, temos tudo para crer que foi morto pelos crocodilos O rio está infestado deles E o que aconteceu aos outros? E o cobalto? Logo descobriremos isso O Rovac vai organizar um grupo que vai organizar o rio que vai organizar o rio para o quartel, o rio para o quartel general Espero que nos desculpe Rovac está sempre cuidando de mim Creio que pode tomar conta de si mesma Sim, eu posso Eu nasci na floresta Geralmente ando sozinha E Rovac segue você num barco motor, né? Ele ia ao encontro do carregamento de cobalto Eu creio que isso explica quase tudo Quase tudo Crocodilos devoram gente, mas não comem canoas ou balsas Ou cobalto Eles podem atacar e virar canoas, balsas e o cobalto Talvez, depois eu lhe digo Você vai com o grupo de socorro de Rovac? Não, vou com o Kimber Um minuto Você vai cuidar das coisas aqui Francamente não sei como poderá cuidar de tudo melhor do que Rovac Mas já que o comissário pensa que pode... O governo tem a maior confiança em Jones, senhor King Eu confio em minha gente Especialmente a Rovac De outro modo, não lhe teria dado a posição antes ocupada pelo meu irmão Seu irmão? Não importa, comissário Afinal, não é segredo que Arnold e eu não combinávamos Hein? Boa sorte Igualmente Onde está o irmão dele? King expulsou desta colônia Trabalha como operário na mina de cobalto Acho bom falar com ele Você está desconfiando de todo mundo, não é? Não de todos Quer dizer que não suspeita só de King? Não, dos crocodilos Meu chofer parece estar com praça Até logo, comissário Até logo Onde está o irmão dele Onde está o irmão dele? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL